E aí, pessoal, acabei de chegar do curso, só quem já tá aqui, ó. Por quê, vô? O que que aconteceu? Não, você veio mais cedo. E você? Saiu às dez e meia. Saiu às dez e meia, é. Ainda faz as dez pras... Ainda faz as dez pras onze. O que que é esse negócio aí? O que que é esse negócio aí? Sua dentadura? Eu vinha sentar na cadeira aqui depois das onze. Sua dentadura? Nessa daqui é a ponte. Você deixa no borso? Você deixa aqui no borso? Não, eu tava limpando aqui, um coisinho que tava aí, desorvando. Tá tudo bem? Tudo bem. Bom, amanhã você sabe, porque você tem que me levar a ser a sua voz cedo, falar pro médico. Pro médico, né? Você já combinou com ela, né? Combinei. Isso, então. Vai sair bem cedo daqui. Acho que vai sair daqui lá pra seis e meia. Isso. Porque é sete e meia que ela tem que tá lá. Isso mesmo, sete e meia. Seis e meia tá bom. Ela já foi dormir? Foi, foi agora de pouquinho. Agora de pouquinho? Beleza. Vai, você quer comer qualquer coisa aí? Tomar um café? É, eu fiz café, eu fiz agora de pouco. Você fez café? Ó, deixa esse portão aberto. Eu já fechei. Tá bom. Viu, você fez café? Aparece a luz de folha. Aparece a luz de folha. Ó, o café, ó. Fiz agora de pouco. Tá no capricho? Opa. É mesmo? É, bô? Eba. Mas, ó. Você deixou café sem açúcar ou não? É tudo com açúcar? Não. Tudo com açúcar. Então, você pega um pouco do seu avô lá. Eu não posso açúcar. Não posso. Na minha dieta, eu não posso com açúcar. É zero. Então, bebe daquele lá. Tá. Eu tenho uma novidade pra te falar. O quê? Eu tenho uma novidade pra te falar. Eu também. É? Então, conta a sua primeira aí. Olha. Faz tempo. Você já está vendendo perfume aqui. Deu tudo na zebra. Deu zebra. E aquilo lá é um bicho perigoso, assim. Pra negro não pagar. Eles pegam tudo fiado e depois não pagam. Tá entendendo? Tô. É uma coisa que você não pode vender fiado. E as lojas têm os freguês certos delas pra vender fiado. Então, eles compram na loja, porque eles são acostumados. Você não pega isso aí pra vender, não, cara. Você acha melhor, não? Vai te dar uma zebra. É. Vai dar ou não dá? Você fica com esse monte de... E depois, é tudo caro, né? É. Toda coisa cara. Não é coisa barata. Você fica com esse dinheirão empatado aí, que você não pode pagar. Você não pode. Depois que as outras compram, é o que você vende. É. E os negros vão querer tudo fiado. Aí, depois, você fica desesperado. Aí, você começa a vender fiado. E aí, começa a dar zebra. Dar zebra. Então, um conselho que eu te dou. Não pega isso aí, não. Nem pega. Nem pega, porque vai dar zebra. Da outra vez, já não deu. Deu zebra. Então, da outra vez, você já foi que eu vendei isso aí. E é coisa que você não deve fazer. Então, eu não vi a hora que você chegava pra mim te avisar você. Eu falei assim, eu tenho que avisar ele agora, porque... Se não, se eu deixar pra amanhã, às vezes, ele pega. Vai saber se esses... Ele vai pegar esses pofumes lá em Araraquara ou qualquer coisa. E depois já traz embora aquilo lá. E ele tem olado na vida dele. Então, é melhor não. Eu, na minha opinião. Mas você bate um papo com a sua avó também. Tá. Eu tinha esquecido que você tinha já vendido isso aí aqui. E deu zebra. E deu. Não vai pra frente. Porque você pode notar. As pessoas que compram perfume, é toda gente que tem. Dinheiro. Então, eles compram na loja deles. Ah, pra pagar daqui a um mês, pode pagar. Então, eles compram tudo lá. E o seu fica pra fora. E se você vender fiado, eles vão te pagar. É. E na loja eles pagam, porque eu vou perder o lugar que eu compro o prazo aqui. Você entende? Entendi. Então, na loja eles compram. Eu compro a papo. E o dono da loja dá um mês pra pagá-lo. E agora, se você tiver meio ruim de grana, uma coisa e outra, aí você vai se ferrar, se danar, tudo aí. Aí que você vai pro buraco. É ou não é, Caio? É. Então, fica no seu critério. Se vai obedecer no seu avô. Eu vou obedecer. Mas, antes de você me obedecer, eu, conversa com o seu pai, com a tua mãe, tudo direitinho, isso aí. Tá bom. Conversa com a sua avó. Pode deixar. Porque, às vezes, teu pai, arruma um evento de compra. Tá fuchichando aí, meu Deus? Deixa o menino dormir, pra ele não perder a hora. O pepino matou a geada. E esse vaso vai matar a tua cabeça. É, mas você esqueceu? Esse vaso, ele vai tomar a tua cabeça. Ó, eu queria até que você vinha aqui um pouquinho. É. Só convivou baixo. Eu tô dando um conselho aqui pra ele. Se consegue fosse bom, ele deveria. Ele tá achando que eu tô certo. Não dá. E ainda eu falei pra ele, você não conversa isso aqui comigo só, não. Seu pai converse com a sua avó, converse com a sua mãe, com o seu pai, pra ele desistir desse negócio de comprar remédio pra vender. Você vai abrir uma farmácia, filho? Aquilo lá é remédio, porque é pra tirar cartinha de defunto. Eu vim ver se você tinha ido embora e deixava o coiso horrível. Eu falei, ele foi igual a minha irmã, coisa horrível, não é possível. Exato. Olha aí, ó. Agora é 11 horas que ele chegou. Mas, ó, esse menino tem que dormir, né? Todo dia, tá dormindo tarde, levantando cedo. Perfeitamente. E eu quero dar um conselho pra ele não cair do burro. Que a gente tem certeza que ele vai cair do burro. Se é cair do burro, você tem baixo pra segurar. E aí, então, ó, o macaco é 17 e o pepino, uma 2 de agosto. Bom, o que que é que você ia falar, Flávia? Aí, ó, a Natália, eu quase não vejo, né? Mas a Natália vê mais, porque ela entende mais o celular. Há pessoas que ligam também, mandam vídeo e eu não vejo. Aí, ela ligou pra duas, uma do Rio Grande do Sul, outra de Santa Catarina. Mas, você tinha que ver a alegria das mulheres. Uma que falou, ai, mãe, eu tô tremendo até agora. Depois, um pimpão que ela tinha, ela tinha desligado, ela mandou um vídeo de voz. Ai, mãe, eu tô tremendo até agora. Que ainda não me conforme que eu conversei com a senhora. Ela fez o que, Anza? É. Macaco é 17. O que que ela comprou? Um pote? Um pote. Um pote de o que? Sai, por favor, Fih, vai dormir. Um pote de sorvete. De sorvete? Mas de a gente deu. De a gente deu. Aí, mijou dentro do pote. Tchau, Fih. Vai dormir, Fih. Que hora que a gente sai amanhã? Não fica tendo se ver, né? Que hora que a gente sai amanhã? Você que vê, porque a gente tem que chegar lá às 7h30. 6h20, tá? 6h20? 7h30 lá? É 7h20 lá. 7h20? Sai daqui 6h30, 6h40, tá bom? Não, 6h30 tá bom. Ô, Caio, o papel tá com você? Tá na minha bolsa? O que tá? A gente tá na bolsa. Na sua bolsa, isso. Não precisa levar nada, né? Agora não para mais te falar. Bem feito. Sério, tô segurando ele aí. E ela quer que ele vá dormir. Cai, ó. Cai, tem que levar documento, né? Tem, tem. A carteirinha da funerária. Eu sempre vejo todo mundo que vem aqui, que volta pra sair, ela fica lá conversando, batendo palma. Fica duas, três horas lá. Pei, 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 pei. Eu vou rachar com a cabeça, hein? Eu vou rachar com a cabeça, hein? Bom, você não me lembrou. Eu não sei. Eu lembro que ela lembrou. Eu não sei. Que macaco é 17. Pepino matou geada. Bom, fica em 7. Fala pra mim o que você tinha pra falar. Amanhã eu te conto. Então eu não vou lhe ouvir. Demora muito? Não. Então fala, vai. Pode contar? É lógico. Senão eu não vou ficar... Parece... Parece. Não tá certo ainda. Que mais uma equipe de televisão vai vir aqui pra filmar você aqui por conta do sorfejo. Por conta do quê? Do sorfejo. Por conta do sorfejo. O homem lá do Rio Grande do Sul, não sei se é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Falou também que lá tá tudo no geral o sorfejo. Então, mas teve um que explicou aqui, as coisas são essas. Que eles estão tudo querendo fazer o sorfejo, os músicos. E não sabe por que comigo dá certo. Olha só. Porque você é um mestre do sorfejo. Não, senhora. Você é um mestre do sorfejo. Aí sabe o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Sabe o que eles fizeram? Pegaram e pôram o meu sorfejo pra tocar, acertaram as músicas lá, porque tá tudo certinho. Ele falou assim, por que que o senhor faz isso daí, dá tudo certo e nós não conseguimos fazer isso aí? Quem falou isso? Hã? Quem falou isso? Um homem que veio aqui de uma cidade daí, nesse lugar aí, vai falando a cidade que eu já falo. Quem que é? Ah, eu não sei. Esses dias que veio aí atrás? Não sei. Ovô, eu sei que tá um sucesso medonho. E o pessoal da televisão vai vir aqui te filmar, eu tô achando. É da Record, você falou? Eu tô achando. É? E eu vou sorfejar aqui pra eles. Tchau, tchau. Tchau, vó. Tchau, vó. Vai com Deus, filho. Parece que vai vir gente. Não, mas isso aí eu já tava esperando. E não é só um, não. Se eu não me engano, é dois. É dois. Tem duas emissoras de olho em você, já. Duas emissoras? De olho em você. Ó, tem duas rãzinhas aqui no banheiro. Agora, cada vez que eu vou no banheiro, eu preciso ficar. Isso aí eu tinha certeza que... É, não é? Tô. Caiu. Você vai tomar café? Não vou, vó. Então, ó, vai dormir. Eu vou. Fica com Deus, tá? E você vai com Deus e que Deus te abençoe. Tá bom, então. Vó, amanhã, hein, vó? Tá bom. Tchau, fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Ih, vai pegar, hein, vó? Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.